Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso em lidar O meu amor O meu coração De me encontrar De te amar De conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Pela vez que eu penso Ele dá o meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar De conquistar Eu amo você Menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu te amo sim 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 Obrigado.